Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Minecraft no segundo episódio da nossa série aí, que já é a série predileta já do Vinícius 13 já, ele já falou, né? Também, o Jazz Ghost também já falou que é a melhor série que ele já viu, né? E o Emai já tá de olho nela já, pra ver se eu tô usando criativo, mas enfim, brincadeiras à parte, eu tô exatamente onde eu parei no episódio passado, eu acho que talvez eu só deixei aqui fazendo, acho que ferro, né? 43 ferro, vou já pegar aqui, eu queria começar esse episódio aqui, queria começar não, queria já nesse episódio aqui começar com a parte da construção, mas eu acho que primeiro eu vou começar a preparar a minha área de cultivo de cana e de... E dos livros, né? Já pensando já no encantamento, né? Na mesa de encantamento, eu vi aqui atrás aqui, se eu não me engano, tinha cana aqui atrás, cana de açúcar, acho que tem em algum lugar aqui, ó Ali, ó, ali tem cana de açúcar, então o que eu vou fazer? Eu vou plantar, tirar aquela cana dali, vou plantar aqui atrás, e aí eu já vou produzindo essa cana... Opa, tem, opa, tem bastante, beleza Pega tudo, não tinha pego nenhuma ainda Tirar daqui, colocar lá mais próximo, tira daqui, onde mais? Mais aqui Tá bom, isso aqui dá pra começar já Deixa eu ver Esse episódio aqui eu pretendia já jogar com um padrinho, mas infelizmente aí teve o dia dos pais, né? Eu tô gravando isso aqui no domingo, né? Já acabei de voltar do almoço e família Então deixa pra uma próxima oportunidade Mas oportunidade não vai faltar, não Eu vi que o pessoal teve uma aceitação legal aí da série Vou plantar isso aqui, aqui, beleza Nós já temos um começo Tem trigo ali também já plantado na... Na vila, em volta das casas, eu vou aproveitar esse trigo aí pra eu começar já a minha plantação É, esse meio aqui, esse meio parece legal pra eu começar a minha criação de vaca, né? Pra eu já... pensando já no couro, já Então o que eu vou fazer aqui? Acho que eu vou... eu peguei aqui... deixa eu fabricar um balde Dois baldes, na verdade, vou ficar com dois baldes aqui no inventário Isso aqui sobe Não era nem pra estar comigo, mas tudo bem Tranguinho assado aqui Talvez eu já faça minhas... meus equipamentos, acho que eu já vou... já vou ficar full... full ferro já Eu vou fazer já Só pra não arriscar E a bota Uma espada, né? Dá pra fazer a espada que eu não tenho graveto, tá? Beleza Aqui... Agora eu vou ter graveto A espada de... eu já tô com a espada de ferro Vacila A espada de ferro já tá comigo Vou ficar aqui full... eu já tinha uma bota Vai dar essa, nunca sabe, né? E ainda sobrou 18 pedaços de ferro, acho que eu vou fazer um escudo também Vou deixar isso aqui pra fazer o escudo Nice Então, na mão Já coloco ele aqui também Beleza, eu tô sem picareta de ferro, né? É, deixa eu fazer aqui umas... uma por enquanto, né? Uma só por enquanto Picaretinha de ferro Dá aquela mineradinha Pra encontrar meu... meu diamante Ou dar uma explorada Eu tava pensando em sair pra dar uma explorada aqui em volta Pra ver o que eu tenho aqui Ao redor Acho que eu vou esperar escurecer Mas até lá... deixa eu fazer uma pá também Deixa eu ver... não, já tem uma pá Só descer ela pra cá Vou guardar essas coisas que são... entre aspas inúteis no momento O machado fica comigo, né? O machado pode ficar aqui Vamos deixar comigo Comida, baú Eu vou guardar Sobe essa espada Sobe isso aqui Ficar com esses cobblestone aqui Que não se sabe Ficar com essa comida aqui reserva também Nunca se sabe Essas escadas também é bom Ficar guardadinho aqui Beleza Ok Hum... deixa eu ver Eu... eu tenho já um estábulo ali Veio que já preparado Que os villagers já deixaram aqui Já no esquema aqui pra mim Pra mim não, né? Pra eles Mas eu... Vou fingir que é meu Esse aqui, ó Só que eu vou tirar essas vacas daqui Aqui tá em cima de uma ravina aqui Eu não tô gostando disso aqui, não Então... Um caminhozinho aqui Aí, beleza Ok Eu vou trazer essas vacas por enquanto Por enquanto Eu vou trazer essas vacas pra cá Tem uma caverna aqui Mas tem um bolem Só na espreita aqui Esperando pra... Pra matar qualquer bicho que venha Posso até matar ele Pra pegar pra mim o... O ferro Eu não vou fazer isso, não Eu vou usar essa parte aqui Do meio aqui Depois eu vou fazer algum sistema por baixo Pra tirar os filhotes Mas por enquanto Vou usar essa parte aqui, ó Por enquanto eu vou usar essa parte aqui Vou pegar bloco terra mesmo Um pouquinho Aquela trabalhada nele aqui Olha lá Ele já fica ali só na... Só na contenção, ó Esse golem aqui A bicho que eu usar passar por ali Ele mete o sarrafo Tá, vai isso aqui É o suficiente Posso entrar por ali por baixo Será que eu consigo trazer essa vaca pra cá? Deixa eu ver agora Eu preciso pegar esse trigo que tá aqui 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 Aí sim Opa É, pode vir Beleza Caverna aqui Caramba Ah, não era pra ter caído Tá iluminado ali? Ah, tem magma Ferro Beleza Vamos saber Ó, já tem bastante ferro também mais disponível aqui Agora eu vou ter que Tadinha Pode andar com escadinha Isso Boa Creeper Miserável Ok Eu consigo subir E os bichos não Né? Rota de fuga Peguei o trigo Caramba O Creeper Ele deve ter estourado Um degrau abaixo, né? Porque se ele tivesse estourado Colado em mim Tinha feito um estrago Ainda bem que eu resolvi Fazer minhas armaduras Ó, tem ovelha Tem... A ver se tem mais comida aqui em volta Mais trigo Acho que não Acho que é só ali mesmo Ó, um ovo já aqui Tá na hora de dormir já Deixa eu ir Dá aquela descansada Falaram pra mim que não precisa Bater no villager Pra Pra deitar na cama Mas eu não tô batendo nele Pô, tô apertando com o botão direito E aí ele pula da cama Vamos lá Deixa eu Pegar esse trigo aqui Ver se eu consigo Jogar aquelas vacas no buraco Mandar a vaca pro brejo Vou dar uma olhada em volta também Ver se eu encontro mais vaca Mas eu encontrar no início É melhor Tem vaquinha Isso aqui, né? É Vai, vem Só seguir Só seguir Só seguir Só seguir E aí depois eu vou fazer um esqueminha ali Pra tirar Do excedente de vaca Mas por enquanto O ideal é Botar esse troço aqui Pra funcionar Deixa eu Fazer lá Muito bom, hein? Vaquinha Ah Cadê a outra? Ah, tá aqui Vaquinha Vaquinha Vou ter que Ah, ela pulou Você viu? Que malandra Cai Uma foi Cadê Villager Alô? Cai A outra tá Embaixo É Tá difícil Aqui, viu? Acho que ela não vai cair Não Porque a outra Não tá deixando ela cair Vem cá de novo Vamos lá Vamos tentar mais uma vez Se não der Ela pulou É macetosa ela Olha lá A outra tá embaixo Aí, caiu Nice Dá uma olhada em volta Se eu não me engano Eu vi vaca por aqui também Ó Tem a vaca aqui Em algum lugar Tá Pegar umas sementes Cadê? Onde foi que eu vi vaca Aqui? Não tem muita caverna Aqui em volta Aqui, ó Ok Aí, beleza Vamos levar essas vacas Tudo pra lá Caramba, tem muita Pra levar pra lá Mais uma ali, ó Vaquinha Vaquinha Ah, vai ser difícil Colocar essas todas lá Eu vou ter que abrir Um buraco mais um pouco Aí, beleza Consegui trazer as vacas Pra cá Mas eu acho que Eu não vou conseguir Derrubar elas Desse jeito Então acho que Eu vou abrir esse buraco Mais uma vez Pro lado aqui, ó Aí Eu consigo derrubar elas Mais tranquilo Tá entrando ovelha Aqui também Vaquinha Traz ela pra cá Oh, vem cá Tem um villager ali dentro Ali Cai aí Tentar O que é que eu vou fazer Pra tirar essa ovelha daí Cai aí Cai aí Uma Cai Mais uma Só no empurrão Só no encontrão aqui Cai aí Cai aí Cai aí Como é que eu vou fazer Pra matar só essa ovelha Aqui agora Eita O zumbi morrendo Tomando um couro O zumbi Tá, você fica de fora Ovelha Não quero você lá dentro Matar só a ovelha Eu não vou conseguir matar Só essa ovelha Não Por enquanto Eu preciso Deixa eu ver Fazer agora Minha plantaçãozinha De trigo Eu vou Dar essa área Aqui, ó Pelo menos Começar Fazer ela semi-automática Pra eu poder pelo menos Colher rápido Porque plantar não tem jeito Tem que plantar manual Plantaçãozinha de trigo legal Deixa eu ver Esse trigo Já começar a reprodução Já começar a ganhar uma XP Ouro está no ar Vamos, gente Já foi tudo Não, só alimentei dois Aê Ah, é o escudo Ah, droga Vou fazer pra tirar Esse villager daqui Tirar o escudo da mão Senão fica horrível De Colocar mais escadas em volta Caso eu venha cair de novo Isso, aí Uma bugada ali, né Bom Deixa eu alimentar Aí, agora sim Já vão se virando ali agora Agora deixa eu fazer Minha enxada Perfeito Já aproveitei pra dormir já Já tava no esquema Vamos lá Eu preciso agora Envolver aqui Que é a minha fazendinha Vou pegar a partir Daqui Olha, já ficou até molhado Por que ficou molhado? Espera aí, ó Tem água embaixo? Embaixo não funciona Só funciona dos lados Dois Três Quatro Esse aqui é buraco Certo? Certo E aí Eu vou fazer Hum Um Dois Três Ah Se eu não pôr água Não adianta Deixa eu pegar uma água Minha água aqui perto Ali Aqui Deixa eu pegar logo duas Já reservar aqui um Passinho pra minha água Balde Balde aqui Outro balde Balde aqui Pronto Aí eu fico com a minha água infinita Aqui Vai ser Tô aprendendo Tô aprendendo Beleza Agora aqui eu tenho água já Quatro pra cá Três pra cá Meio não conta Meio eu vou deixar Já furado Beleza Aí daqui pra lá São mais três Tem algum bicho aqui perto Então aranha Dois Três Quatro Três Fazer primeiro né Se não a água Vai encher os baldes aqui Vai água Vai ir pra lá também Um Dois Três Água Pegar água É isso Terra já Feito de terra na mão Então onde vai isso aqui Feito até aqui Mais um aqui É isso Só a enxada Três Três Quatro E agora Três Três Quatro Acredito que seja isso Tem água ali tudo Beleza Pra eu não cair agora nesses buracos aqui De vacina Deixa eu fazer um alçapão Tem madeira pra isso Tem Bicho Arroda aqui em volta Quero fazer o bloquinho Tapão Aqui Um seis logo Tá demais Pra cá E aí provavelmente eu vou colocar a Alavanca aqui né Um ponto por aqui Alavanca Tá aguando já Todos os lugares já tem água Vou colocar o alçapão agora Tá aí E a água também não escorrer errado né Três E agora é diagonal Vamos lá Aí ok Já posso começar o plantio agora Cadê as minhas sementes Só tem trinta e três Por enquanto Traz um pouco mais depois né Mas Vou começar a plantar já Vou dar prioridade Pra onde já tá Com água Não precisa me preocupar Segundo informações aí Parece que As plantações Elas crescem mais rápido Se elas forem alternadas Então se tipo Alternar Uma plantação de batata Com uma plantação de trigo E uma plantação de cenoura Parece que o crescimento É mais rápido Então depois eu vou testar Isso aqui por enquanto Não tem as outras sementes né Isso aqui por enquanto Eu não preciso fazer Nem a parte da automação ainda É mais pra deixar pronto Aqui essa área Aqui do plantio E Agora eu vou ir atrás De um pouco de semente Aí beleza Peguei mais um pouco De sementes aqui Não está o suficiente Por enquanto Essa primeira colheita Que já vai dar bastante semente Eu já aproveito o restante Já já tá na hora de dormir E eu vou aproveitar O próximo dia Pra dar uma Explorada aqui Em volta Aqui Ver o que eu encontro Beleza Deixa eu ir lá dormir Ah é Antes de sair Eu já ia esquecendo Tinha que fazer a cama Beleza Agora que eu tenho a cama Vamos lá Deixa eu Vou ir nessa direção Aqui Vou passar por essa floresta Bom Andei mais ou menos Uns 200 blocos Olha tem um urso ali Legal Andei mais ou menos Uns 200 blocos No eixo Z E Até que enfim Encontrei alguma coisa Encontrei Isto aqui Mas parece que não tem Nada demais aqui Opa Tem um bloquinho de magma Aqui Ah Pera aí Tem Vou pegar esse bloquinho Isso aqui é coisa do nether Não é? Isso aqui É coisa do nether Tijolo O negócio afunda Será que tem alguma coisa Pra baixo Isso aqui? Como eu fiz? Você não consegue quebrar O troço aí? Aí boiou Boiou nada Não precisa de tantos Assim Isso aqui Aham Um balzinho Capacete de ouro Proteção contra fogo Maldição do desaparecimento Mas pra juntar tudo Ah Segura Clique Não Só dá dois cliques Olha Placa de pressão Ouro Bola de fogo Machado de ouro Ruína dos artrópodes Capacete Bota de ouro Proteção contra projéteis Quatro Capacete de ouro Tá? Encontrei um loot aqui Hein? Passar esse machado Pra cá Aí Beleza Vou aproveitar Que eu tô Obsidiana É isso? Ah Isso aqui é aquela Obsidiana chorona Né? Eu acho que eu não consigo Quebrar ela com essa Careta É Só um baldinho De magma Passei por aqui Pode eu ter magma Lá perto É Eu não vou continuar Indo pra frente não Eu vou voltar Que eu tô indo Minha reta já Faz um tempinho Vou voltar Eu quero ver Ah Não vai dar pra voltar Antes de espurecer Mas é bom Aí eu vou dormir Por aqui E aí eu vou Voltar pra vila E eu consigo chegar Nesse mesmo dia ainda Na vila Peraí que eu já volto Ah tá Antes que eu me esqueça Tá? Uma dica aí Que eu vou dar Eu sei que tem bastante gente Aqui no canal Assistindo Que também não Não jogava Minecraft Antes de eu Eu começar a jogar Tá? Ali quando você aperta O F3 Você tem aquele Aquelas três setas Ali no meio Aquelas três linhas Ali no meio Uma vermelha Uma roxa Ou azul E a verde A vermelha Ela indica O eixo X Tá? Então se ela tiver Sumida aqui Se você não tiver Vendo ela Você tá avançando No eixo X Tá? A roxa Ou azul Ela indica O eixo Z Tá? Então se você Se ela tiver pra frente Você tá avançando No eixo Z Tá? E aí você não mexe No eixo X Tá? E a verde é o eixo Y Que é irrelevante Nesse caso Então se você quiser Alcançar Que nem a minha A minha cidade Ela fica Em Menos 338 275 Então eu posso Simplesmente Ir nessa direção Aqui ó Colocar o vermelho Pra trás Que é o eixo X Até 338 Ó Tá vendo? 350 Vai dar mais ou menos Aqui Ali naquela direção Daquele lago ali E agora eu vou Em linha reta Pra frente aqui ó Aí eu vou em linha reta Tô aumentando O meu eixo Z E aí eu consigo Me localizar facilmente Através dos eixos ali Passando por essa floresta aqui É 275 Então Eu acho que é Mais ou menos Pra cá Eu acho que é É menos 338 Tá? Então eu tenho que ir bem pra lá Eu tô bem Bem ao contrário Eu pensei que ele tava Negativo Mas eu tô positivo ainda Do eixo É Do eixo Y Então tem que Opa Farsa Ninguém viu eu morrendo afogado não Tá? Então essa é a maneira fácil De você se localizar Eu só não prestei atenção Que eu tava No eixo positivo ainda No eixo X positivo Só eu vim pra cá Até menos 338 275 Já era Tô em casa Beleza? Já já eu retorno Aí Perfeito Encontrei minha vila Ótimo Ó Passar por esse mato aqui Cadê a porcaria da vila? Caramba Aí Cheguei Eu saí Por aqui E voltei Por ali É O cara é o ninja do Do encontrão O cara sabe exatamente onde tá Vamos ver como é que tá a minha plantaçãozinha Que ela deu uma parada, né? Porque eu fui pra muito longe Deixa eu ver aqui O que que eu consegui Nessa minha saída E algumas peças De equipamento De ouro Dá uma olhada aqui Como é que tá o dia Ainda tá Arraindo Acho que chegou a hora De eu ir atrás De um Diamante, né? Aproveitar que minha criaçãozinha Já tá rolando ali Guardar Essas peças aqui Pro A pepita Deixa eu guardar aqui também Guardar esses itens aqui Baús Tem mais cana Pra plantar Tenho mais comida Pra Pra mexer aqui Deixa eu ver Peguei lápis Colocar aqui no defumador O bife cru Por enquanto Já acho que vai anoitecer Já vai anoitecer Vou aproveitar Deixa eu ver Guardar esses Cader Hack aqui Fazer mais um pouco de toque E Guardar isso aqui Fazer mais um pouco de tocha Passar essas tochas pra essa mão aqui Vou descer lá pra dar uma Uma escavadinha lá em volta do local onde eu tô Dando aquela trabalhada Mas eu vou pegar um balde d'água primeiro Vou pegar um balde d'água primeiro Vou pegar um balde d'água Ah, já tô com a água já Como é que tá lá? Como é que tá o dia? Vou descer lá agora E dar uma Aguinha aqui A água aqui vai me deixar safe pra descer e subir Mas eu acho que eu tenho que colocar uns blocos no meio do caminho ainda Descer aqui Pra ver se não vai me atrapalhar esses blocos aqui Aqui não vai me atrapalhar Aqui não tem problema É mais aqui essa parte da frente Aqui Tá aqui, ó Não é? Aqui? Mais? Não, acho que só Do lado de cá não tem problema Dos dois lados não tem problema Mais o lado do Eu vou subir, né? Vou subir encostado na parede Se tiver algum furo vai me atrapalhar Vai lá em furo Vou fazer um furinho aqui Pra se Tem que pôr um bloco aqui E outro aqui Aí, pronto Agora eu fico safe pra fazer isto E isto Bom Como eu já falei, né? Eu gosto de Escavar Por chunks Então aqui eu já meio que Escaver em volta aqui Desse chunk, né? Se eu abrir essa parte aqui Tá Na parte ali dentro do Do magma Vou abrir aqui mais um pouco Vou colocar a cama aqui comigo Talvez eu não precise nem subir, né? Ó, não tinha nem pego redstone ainda Tem bicho aqui Não? Não, ainda não Vamos escavar em volta Desse chunk aqui Deixa aqui perto Estou escutando O filho da mãe Aqui é o canto Vou Escavar em volta dele todo Pra ver se eu tenho Ó, tem ouro ali Pra fazer meu relógio Acho que não é o suficiente Acho que eu preciso de 4 Pra fazer o relógio, né? Ok, vamos voltar lá Pra dormir Eu não Acho que Acho que eu preciso de 4 Pra fazer o relógio Reloginho é bom Que eu consigo me situar Aí, boa Subi pela água Que é mais rápido É, são 4 barras Droga Tá bom Acabou de amanhecer Vamos lá Vamos dar uma descida lá E Fazer um estrago Lá embaixo Agora Só tem uma picareta Consigo fazer outra Lá embaixo Não, não consigo Porque eu não tenho ferro Talvez eu faço outra lá Vai lá, zumbi Ferro aqui Agora eu tenho ferro Suficiente Tem bastante ferro também Aqui em cima Pra pegar, né? Ok, beleza Aqui eu me encontro Na camada 11 Já fiz a volta aqui Deixa eu só me certificar De que Eita, rapaz Olha que perigo Vai desmoronar Tudo isso aqui Vai desmoronar Tudo isso aqui Vou pegar aqui Esse redstone Vou iluminar Essa parte aqui Certificar de que Não vai vir Nenhuma surpresa Desse lado Tá, beleza Caminho sem volta Tá, ótimo Já tá iluminado Vai nascer algum bicho Não, não Carvão Tem redstone Depois eu pego Tá, aqui já tá safe Deixa eu iluminar aqui Iluminar aqui também Agora o que eu vou fazer? Eu vou escavar Até Na verdade Eu vou escavar Pela metade Aqui, ó Pra ver se tem magma No meio Eu acredito que não Porque se tem magma Aqui Ó 1, 2, 3 4 3 4 4, né O meio é mais ou menos aqui Eu vou escavar em linha reta Até chegar do outro lado Vou ter certeza que não tem magma E aí eu consigo descer Até a camada 6 Com certeza de que eu não vou encontrar o magma E aí na camada 6 Eita Cadê minha pá? Minha pá Minha pá tá só o osso Ok Aqui aparentemente não tem É... Magma, né Nesse chunk aqui Não tem magma Então o que eu vou fazer agora? Agora que eu tenho a certeza Que não tem magma nesse chunk Eu posso descer até a camada 6 Porque da camada 5 Até a 13 A chance de encontrar diamante é maior Vamos lá Qual que eu tô aqui? 7 6 Certo? Deixa eu quebrar agora aqui E Aqui Aqui Poderia quebrar, por favor Obrigado Aqui E aqui E aí eu cabo mais um aqui Pra poder a água encaixar ali Só subir Agora eu tenho que botar blocos aqui Acabei errado, né Ótimo Beleza Camada dessa 7 6 Acabar agora aqui E delinear esse chunk aqui também Vamos lá Peraí Peraí Você é moleque Ah garoto Temos aqui Oh louco Tem volta Caramba Eu acho que é um de 8 Eu acho que é um de 8 É um de 8 É um de 8 Olha que beleza Acho que é o máximo que vem Um veio de 8 diamantes Nice Deixa eu ver embaixo Embaixo ali já era bedrock Tá vendo Da camada 6 Até a 13 A chance é maior Não quer dizer que você sempre vai encontrar Tá Dá uma escavada em volta Aqui Tá Eu preciso Eu vou fazer a minha picareta De diamante Ela é mais rápida Ela é melhor de trabalhar Então eu vou pegar já aqui Meus 3 diamantes Certo Assim eu já garanto A minha picaretinha Vou fazer uma bancada De trabalho aqui mesmo Nossa Quanta coisa Eu tô na mão Nossa Esqueci de plantar Nossa Peraí Deixa eu voltar Ela Ela Vou botar lá em cima Tá Que eu tô com o material já E a picareta tava No osso Ok Vamos lá Deixa eu fazer aqui Minha picaretinha de diamante Que ela é melhor de trabalhar Ela vai quebrar Mais de 1500 blocos Essa aqui acho que quebra Só 250 Ah cadê Deixa eu primeiro guardo Não Peraí Deixa eu primeiro plantar a cana Antes que eu me esqueça Falar nisso Eu tenho que dar uma olhada Como é que tá a minha cana lá Que já deve ter bastante Ó O trigo já tá quase no esquema Vou deixar ficar tudo amarelinho Que é mais fácil de colher Aqui foi o que eu peguei Na minha Na minha saidinha da base Dar um rolê em volta Com as canas que eu encontrei no caminho Decolher as outras ali também já Já que tá um alta já Decolher Plantar Aí eu acho que já é o suficiente Já de cana Nice Caretinha de diamante Tem um monte de lixo aqui na minha mão Guardar essas coisas aqui Ferro Tem o Guarda Isso guarda Ok Beleza Caretinha de diamante Conquistada Vamos lá Vamos descer lá agora Finalizar A parte que eu quero finalizar Desse Desse episódio aqui Que é deixar pronto Lá embaixo Que é deixar pronto Lá embaixo A parte da escavação Do meu chunk Lá que eu quero fazer um Um shaft De mineração Não é aqui Aí beleza Esses aqui eu vou deixar aqui Por enquanto Pra quando eu tiver fortuna Então Peraí Cadê os chunks Aí beleza Aqui Faz a volta por aqui Aqui E vamos Delinear esse chunk Inteiro aqui por baixo Tô na camada 6 Se eu tô na camada 6 Então significa que eu consigo Olhar a 5 Então eu olho a 5 Tô na 6 Escavo a 7 Posso escavar a 8 A 9 A 10 A 11 Dessa altura aqui Tá Mas Por que que primeiro Escava na 11 Pra ter certeza Que não vai dar de cara Com o magma Beleza Vamos lá Vamos Fazer a circunferência Aqui Circunferência quadrada Aí beleza Coloquei minha caminha aqui Pra dormir Aqui embaixo Dormi a primeira noite Já foi quase metade Da minha primeira picareta Aqui só ficou Os cascalhos Aqui no meio Qual que é a ideia Aqui A princípio A princípio Eu só quero abrir Esse chunk Esse primeiro chunk Aqui Pra eu ter Olha Caramba Eu escavo Mano Se eu tivesse escavado No chunk da frente Eu teria ficado De costa pro diamante Se eu tivesse escavado Aqui Eu teria ficado De costa pro diamante Eu teria ficado De costa pra isso aqui Porque eu ia escavar Em linha reta Pra lá E abrir O chunk inteiro Mas tudo bem Depois eu ia sair Pros dois lados Mas Enfim O que eu vou fazer agora Eu vou subir lá E vou fazer Fazer não Vou fazer aqui embaixo Mesmo Fazer uma bancada Nada pra trabalhar Tá aqui Aqui embaixo Um pouco também Deixa eu fazer O que? Vou pegar mais um diamante Ali Fazer uma pá De diamante Não vou ficar Preocupar com isso Fazer um forno Aqui também Um não Fazer Quatro Quatro Logo Quatro Forno Ter pedregulho Aqui E começar A assar Esse troço Como for encontrando carvão Eu vou colocando Deixa eu pôr esse aqui O balde de magma Peguei magma Eu posso ir pegando Magma e colocando Aqui Nesse Desse Piro metade De cada um E põe nesse último Aqui Começo a assar A pedra Já Aqui tá o magma Metade desse Metade deste Na verdade Esse aqui Põe nesse Tá com magma Mas já vai cozinhando Beleza Já tô começando Ah Tem diamante aqui Dois Escavei quatro E peguei três Olha que vacilo Um Dois Três Peraí Eu usei três Pra fazer a picareta Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro É verdade Eu escavei quatro E só peguei três Quase que eu perdi um diamante Agora eu vou pegar minha pá Aqui e escavar Esse cascalho aqui Eu vou usar o esqueminha Da tocha aqui Né É É que eu não sei fazer Peraí Ah sim Aí garoto Tá prendendo Vai rápido né Minhas tocha de volta Minhas tochas de volta Eliminar um pouco mais essa área aqui Pode brincadeira não Com o creeper aparecendo do nada Qual que é a ideia por trás desse tipo de escavação aqui Carvão aqui pra pegar Qual que é a ideia por trás desse tipo de escavação Aqui eu estou na camada 6 Né Então se eu estou na camada 6 Eu consigo ver a 5 Que tá abaixo do meu pé Né Eu consigo escavar a 6 A 7 A 8 E eu não preciso escavar a 9 Eu preciso escavar a 9 Eu não preciso escavar a 9 Por quê? Porque quando eu escavo na 11 Deixa eu colocar a minha escadinha aqui Que se não Aí Porque quando eu escavo na 11 É a mesma coisa Eu consigo ver a 10 Então se eu consigo ver a 10 E eu consigo ver a 9 Então eu consigo ver tudo Né Eu consigo ver a 6 A 7 Escavar a 6 A 7 A 8 A 9 Eu consigo olhar E quando eu estou na 11 Eu consigo olhar a 10 Escavar a 11 A 12 E olhar a 13 Tá? Então eu posso escavar 3 Na camada 6 E escavar 2 Na camada 11 Dessa maneira eu vou ter Eu vou conseguir enxergar tudo Que toda a informação Que eu tenho disponível de mineração É Em cada chunk Aí você me fala Ah Marcelo Mas é melhor escavar em linha reta Há controvérsias Há controvérsias Se é melhor escavar em linha reta Muitas vezes Escavando em linha reta Você pode tranquilamente Passar direto Por um bloco desse aqui Por 8 de diamantes Entendeu? E cavar mais 3 4 5 6 Chunks Pra frente Até encontrar um diamante Tá? Então é muito melhor Você ir escavando Eu pelo menos acho Que é muito melhor Ir escavando em volta Olhando em volta Do que Escavar Numa linha reta Sem parar Entendeu? Até mesmo que Escavar em uma linha reta Sem parar Você vai estar Passando por vários Por várias coisas Tá? Então eu Eu Determinei que dessa maneira É melhor pra mim Aqui a camada 5 É a camada da Bedrock Né? E... 5 Peraí Aqui é a 6 Aqui é a camada 5 A camada da Bedrock É a 4 pra baixo Beleza Vou finalizar esse episódio Por aqui É... Aqui vai ser onde Eu vou Estabelecer aqui O meu esquema De mineração Aqui Onde eu vou começar A fazer minha parte De mineração Tá? Eu tenho planos Pra essa subida Tá? Essa subida aqui Ela não tá aqui à toa Eu tenho planos pra ela Mas por enquanto Eu ainda não vou revelar Qual vai ser o esquema Provavelmente alguém Vai me ajudar A fazer isso Tá? Espero que vocês tenham curtido Já achei diamante Já tô com a minha Picaretinha de diamante É... Provavelmente eu vou Escavar essa parte Ali de cima Ali E no próximo episódio Talvez Deixa eu ver Quanto eu peguei De ferro aqui Vou fazer mais uma Mais uma Cornalha Meu Deus Quantas Ah tá Fiz uma só Vou fazer mais uma aqui Pra colocar Pra processar Esse ferro aqui Já Vou pegar Carvão Carvão Tá vendo? Tem minério Pra baixo Disse aqui Só que Daqui pra baixo Não tem diamante Acho que não tem minério Nenhum Fala a verdade Daqui pra baixo A gente mete só carvão Mas diamante Não tem Então 15 É só esse carvãozinho Aqui Pra eu colocar Pra processar O ferro que eu peguei Nice Beleza Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa seu like Tá inscrito ainda Não esquece de se inscrever Se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo